Para você, eu desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada, todas as cores da vida. Para você, eu desejo todas as alegrias que tu puder sorrir, te desejo a música que mais te emociona, a cumplicidade verdadeira dos amigos, a família unida, te desejo isso para esse ano que vai começar. Mais ou menos daqui uma semana, já é o ano que vem. Eu desejo de coração que esse ano que vai começar seja próspero, seja gostoso de se viver. Tenha a realização daquele sonho que está lá no fundinho que só a gente sabe qual é. Eu tenho certeza que o ano de 2017 é o ano desse sonho aí ser realizado. E deixar aqui o meu agradecimento pela presença desses últimos anos aqui no canal, na sua page, no blog, para cada projeto que eu trago para nós e vocês recebem de braços abertos. E aproveito para pedir umas desculpinhas pelos vídeos com barulho, pelo vídeo com a pessoa que transpirando pra caramba, barulho de fundo, mas tudo isso, tenham a certeza que tudo isso é feito com muito empenho, muito respeito com vocês. Obrigada de coração. E eu peço que Deus entre na casa de cada pessoa que está assistindo a essa mensagem agora, mas também que Ele proteja as pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram. Obrigada por tudo e que Deus abençoe a cada um de vocês.